Infelizmente o mês de setembro começa com mais um caso trágico no trânsito da cidade, com morte. Felizmente o motociclista de 30 anos morreu na tarde de hoje em um grave acidente de trânsito no cruzamento da avenida Alonso Alonso com a rua Vicente Gramani, no bairro São José, área central de Franca. De acordo com o motorista do carro e testemunhas, Breno Amaral Ferreira seguia em uma ronda tornado pela avenida quando bateu na lateral do veículo. Com a violência do impacto, ele foi arremessado por cima do carro, o capacete chegou a sair e o motociclista bateu a cabeça na calçada. Morreu na hora, no carro ninguém se feriu, mas a passageira, uma idosa, ficou em estado de choque. O local chegou a ser isolado, muito próximo ali da Unifacef, um local de intenso movimento. Inclusive chamou atenção também porque aconteceu na tarde de hoje, o trânsito ficou lento naquela região e infelizmente é mais uma vida que se perde no trânsito aqui de Franca, começando o mês de setembro.